Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com a Orquestra Sinfônica Mariúcia Iacovino, composta por jovens músicos de Campos dos Goitacazes, e que se apresenta nesta sexta-feira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Com regência do maestro Brian Fleming, a orquestra é composta por jovens entre 10 e 19 anos e é uma realização do Instituto Del Arte. A apresentação faz parte da turnê Orquestrando a Vida, que depois da apresentação no Rio, no dia 4 de outubro, continua em Campos dos Goitacazes, no dia 10 de outubro, na Arena Davi Machado, e encerra no dia 16 de outubro no Teatro Municipal de Niterói. No Rio e em Campos, a apresentação começa às 8 da noite. Já em Niterói, o espetáculo é às 7 da noite. Já pensou o que acontece com as palavras em tempos em que cada vez mais nos comunicamos com imagens, gifs e emoticons? É isso que a atriz e dramaturga Cecília Ripoll explora na peça Fantasiosa Exposição das Palavras. Em cartaz, no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, no Humaitá. Na peça, Cecília aborda desde os impactos das palavras no mundo até histórias fictícias da vida das letras. As letras, elas vagavam soltas pelo universo. Com co-direção artística de Juliana França ao lado de Cecília, o espetáculo fica até o dia 20 de outubro, na Sala Preta do Espaço Cultural, sextas e sábados, às 7 da noite, e domingos, às 6 da tarde. A Casa de Mistérios promove, nesta sexta-feira, 4 de outubro, uma roda de choro com a cavaquinista Luciana Rabelo, como parte do sétimo festival Gamboa de Portos Abertos. A Casa de Mistérios promove, nesta sexta-feira, 4 de outubro, uma roda de choro com a cavaquinista Luciana Rabelo, como parte do sétimo festival Gamboa de Portos Abertos. Em celebração de Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga, Luciana é acompanhada de mestres chorões em uma noite de música instrumental na região portuária do Rio. A Casa de Mistérios abre às 5 horas da tarde e a roda começa às 6. A entrada é gratuita. Sexta-feira é dia de dança contemporânea em São João de Meriti. O grupo Sats apresenta o espetáculo O Lugar para Guardar Animais, selecionado pelo edital de cultura Sesc RJ Pulsar. Com direção de Rodrigo Gondim, a apresentação usa trilha sonora e duas toneladas de areia colorida para criar imagens e evocar sentimentos e ideias sobre revoltas e revoluções em um palco circular, equilibrando o campo de visão e a interação da plateia. A apresentação é às 7 da noite. Na quinta-feira, 3 de outubro, chegou às prateleiras o livro Cinema de Arquivo Imagens em Memória da Ditadura Militar, da pesquisadora e professora da PUC-Rio, Patrícia Machado. No livro lançado pela Sagarana Editora, Patrícia usa imagens do cinema, acervos públicos e privados e outras fontes de pesquisa para contar as histórias que não devem ser esquecidas sobre o que o Brasil viveu durante a ditadura militar. O livro foi lançado durante uma noite de autógrafos na PUC-Rio e já está disponível nas livrarias. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerje, o canal do povo. Tchau. 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 Tchau.